Fala galera, vou fazer mais um teste aqui no novo COD com uma submetralhadora Essa daqui é a mais forte, então vou jogar com ela Vamos ver aí o que que dá Eu tô achando, fora o lag excessivo Tô achando que até que é legal, assim Um game que dá pra jogar de boa, tal É bem fluido, assim, eu tô acostumando agora com A jogabilidade dele de uma forma geral, né Eu estranhei bastante, de um COD pra outro eu sempre achei diferente O que eu acho que eu senti mais foi do Black Ops 2, que eu jogava bastante Aí passei a jogar o Ghosts Aí eu acho que foi o que eu senti um baque, assim Mas tá, apesar do lag, tá fluindo Vamos ver se vai fluir mesmo, né Não sei o que os caras, como a gente tá na pré Então eu não sei se por isso que eu não tô conseguindo jogar assim muito bem Tô sentindo muito lag Vamos ver aí se, pô, dessas merinhas que eu odeio Ganhei um treco Eu peguei uma porcaria dessas aí que cai Aí fica uma bolinha transparente no chão Aí eu cheguei perto da bolinha e ela explodiu, mano Zoado, né Tava aparecendo um salame por aqui Eu ainda não acostumei com essas Modernidades aqui Nossa, a metade é péssima, velho Pelo menos A princípio Tá bem complicado Opa Alguém mirou pra... Ah, tem uma parada ali Não sei o que que é E aí você vai ver E aí eu tô pegando de boa Ae, explodi, morri mas explodi, a única coisa que eu estou matando é o trem que voa. Nossa, velho, eu até assustei com o cara, mano. Puta, eu estava atirando um negócio nada a ver. Ai, caceta. Por que essa metranca aí se mexendo? Ah, não dá para pular ali. Eu estou achando bem medíocre essa... Não sei se é por conta da mira, eu não sou muito bom com essas miras assim. Eu prefiro aquela... o headpoint. É bem melhor. O cara é cego e eu idiota, aí... Aí eu cego, vamos lá. Sobe aí, caramba. Eita porra. Mano... Mano... Aaaaaaah... O cara lá... Opa... Eu, tipo, me forço a jogar sem a mira, porque... Se eu não jogar, eu não vou desbloquear a mira, né? E caiu um pacote aí. Não vou desbloquear. Eu fui me esconder, porque eu estava levando tiro, mas não deu certo. O que é isso? O inimigo, UAV, na linha. O inimigo foi falado. Ele não vai nos sentir. Valeu, gente? Um abraço.